Bom dia, e hoje a nossa leitura é a Carta aos Hebreus, capítulo 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela Palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que apesar de sua morte ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado porque Deus o arrebatou, mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na Palavra de Deus, Moé foi avisada a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheios de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que deveria receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e numerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram. Embora assim atingiram o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isso, declaravam que buscavam a pátria. E se se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado seu Deus. De fato, Ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvindo as palavras, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaac. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, Ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido e isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Isaú uma benção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estendendo, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus espojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante três meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como o filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como o bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo-la cólera do rei, com toda a segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que o fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Foi pela fé que Raab e Ameretriz não pereceu com aqueles que resistiram por ter dado as iras aos espias. Que mais direi? Irá me faltar o tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jéfter, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, triunfaram disso de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em demandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivo às suas mães os filhos mortos, alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escarne, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andar errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se na solidão das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. E aqui termino a leitura de hoje. Deus abençoe.